Vou contar um pouco da história do Wagner e da Tâmara. Eles se conheceram pelo Tinder, Dona Marisa. Para a Dona Marisa, ela tinha muito medo que a Tâmara estivesse no Tinder, pois para ela, ela só tinha bandido. Mas ela encontrou um bandido que roubou o seu coração. E, na realidade, o Wagner nunca quis entrar no aplicativo. Até que, por durante quatro meses, uma amiga ficou insistindo que ele deveria entrar no Tinder. Até que ele entrou no aplicativo. Tanto que o perfil dele lá não tinha nem foto. Mas ele tinha uma descrição, um perfil muito encantador. E foi a fisga, a isca para a Tâmara. E, então, eles deram match. E, aí, eles começaram a conversar uma semana depois. Porque deu match e a Tâmara não deu bola para ele. E, depois, foram conversar pelo WhatsApp e marcaram de se encontrar no final de semana. Mas, na quarta-feira, aconteceu uma coisa um pouco triste. A cachorra da Tâmara morreu. E o Wagner foi lá conversar com ela, consolá-la, apoiá-la. E, naquele dia, se viram pela primeira vez, pessoalmente. E, depois, saíram para comer lanche e tudo mais. E tudo entre eles foi acontecendo de forma muito natural. E, desde então, estão juntos. Dentro do dia 4 de abril de 2018. Até hoje. Um ano, três meses e dez dias.